Então, olá novamente. Continuando com o nosso tema de biologia celular, vamos relembrar hoje a questão das células. Então, a gente já saiu lá dos compostos inorgânicos e orgânicos e entramos nas células. Então, a gente tem, entre os seres vivos, seres unicelulares e pluricelulares. E todos esses seres, sejam eles formados por uma única célula ou por mais de uma célula, eles compartilham três características básicas, que é membrana plasmática. Então, a célula desses seres vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, toda célula tem essas três unidades básicas. A membrana plasmática, que é a membrana que delimita o tamanho da célula, como se fosse um muro da célula. O citoplasma, que é um líquido mais a rede de carboidratos e proteínas que tem dentro desse murinho. E o material genético, que é o material que informa, que vai formar novas células dessa célula. Então, como se pedaços do muro, como se fosse cimento e tijolo que estivesse dentro desse muro. E que o muro construísse mais um pedaço, né? Construísse um pequeno muro e jogasse esse muro pra fora pra fazer uma nova célula, tá? Dentro dos seres que são celulares, a gente tem os seres unicelulares, que são os seres procarióticos. E os seres eucarióticos, que podem ser uni ou pluricelulares, tá? Então, um exemplo de célula eucariótica, que é unicelular, são as algas. Dentro das células procarióticas, a gente tem algumas características, né? Que vão caracterizar por que que uma célula é procariótica e uma célula é eucariótica. Basicamente, a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica é a questão de como o núcleo se encontra dentro da célula. Na célula procariótica, esse núcleo não tá delimitado. Então, ele fica disperso no citoplasma. Já nas células eucarióticas, esse núcleo tá delimitado por uma membrana e não fica disperso no citoplasma, tá? Outras características importantes das células procarióticas é a questão das células procarióticas não possuírem organelas membranosas. Então, as organelas não são membranosas. E, basicamente, nas células procarióticas, a gente tem ribossomos, que são células, são organelas responsáveis por uma série de coisas que a gente vai ver mais pra frente quando a gente discutir organelas. Algumas células procarióticas vão possuir parede celular. Então, além da membrana plasmática, elas também vão ter parede celular. E diferentes estruturas também. Como a cápsula, que é uma outra proteção da membrana plasmática. Fimbres e fragelos, que são responsáveis por locomoção e aderência a outras células, a tecidos, a superfícies em geral. O plasmídio, que é a questão da molécula de DNA que eu tenho dentro dos seres procarióticos circular. Então, o plasmídio é uma molécula de DNA circular que fica dentro das células procarióticas. E também tem em algumas células procarióticas a presença da clorofila, que é o pigmento verde que é responsável pela fotossíntese. Então, pela absorção de luz pela célula. Já as células eucarióticas, elas podem ser uni ou pluricelulares. E eu tenho o núcleo envolto por uma membrana, então ele não está disperso no citoplasma. Eu possuo variadas organelas membranosas, além dos ribossomos. A parede celular nas células eucarióticas, ela só vai ocorrer nos vegetais. E eu tenho diversas organelas, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, perexomos e uma outra série de organelas que a gente vai ver na próxima aula. E uma outra coisa que é importante a gente falar, que é a questão da teoria celular. Que a teoria celular está ligada a quê? A justamente isso, de todas as células. Todas as células são formadas por essas três partes. E o que fala a teoria celular? Que todos os seres vivos são constituídos por células. A célula é uma fábrica química. Então, todas essas organelas que ocorrem nas células eucarióticas, no ribossomos, que ocorrem nas células procarióticas e essas outras estruturas, são fábricas químicas. Então, vão estar produzindo energia para a célula, energia para todo o corpo, metabolizando substâncias. Então, e uma outra parte importante da teoria celular, é que de cada célula se desenvolve, se deriva uma outra célula. Então, que as células, uma célula é responsável por reproduzir uma célula filha. Então, a célula mãe é responsável por uma célula filha. Beleza? Dúvidas? Sugestões? Escreva aí nos comentários. E eu respondo em breve.